De volta, de volta com o nosso Notícias e Mais, quero mandar um beijo pra Belém do Pará, pra minha querida Clara Pinto, que é a representante da Royal Academy de Balé, lá de Londres, aqui em Belém, né? E também pro meu querido Agenor, viu? Um beijo pra vocês aí, obrigado pela audiência e pelo carinho. E olha, musculação na terceira idade é uma técnica terapêutica que pode ser mais eficaz do que uma caminhada leve, sabia? Vovó Neuza, 81 anos, 4 netinhos, um exemplo de superação, de exposição na melhor idade, né? Há quantos anos a senhora já faz musculação? Olha, em março agora vai fazer 11 anos. 11 anos? Comecei em março de 2001. E como a senhora se sente treinando, como a senhora se sente fazendo musculação? Bom, eu já tô tão acostumada que isso passou a ser uma prioridade máxima. Primeiro porque eu tenho noção de que isso é importante pra minha saúde. Eu não posso dizer que eu melhorei porque eu não tinha nada quando eu comecei. Não tinha, não tava morrendo em pé. Mas eu me sinto muito bem, a não ser essa artrosezinha, que isso é normal. Mas eu tenho disposição pra tudo, eu ando pra lá e pra cá. E por causa disso, eu tenho muito mais autoconfiança. O fundador do Instituto explica como é o método de musculação supervisionada. A frequência cardíaca controlada, a pressão arterial controlada, as amplitudes dos movimentos, as posições do corpo, as cargas, tudo é controlado. Então, tudo pode ser adaptado para diferentes situações de limitações. E aqui é tudo muito bem supervisionado. Praticamente, eu tenho uma personal training. Está sempre olhando o que eu estou deixando de respirar, alguma coisa, abrindo as asas, que é pra fechar, né? E está sempre perguntando se tem algum problema de dor, pra continuar com o mesmo peso, ou aumentar, ou diminuir. Na terceira idade, os problemas mais frequentes são os do aparelho locomotor. As artroses, as hérnias de disco, tendinites, então, os problemas, as doenças ou lesões que produzem dores no aparelho locomotor. Mas, também, a debilidade geral por sedentarismo prolongado, pelo envelhecimento. Eu acho que se eu não tivesse, não fizesse isso, estaria muito, muito pior. Porque isso reforça a musculatura. E a musculatura que mantém, embora tenha artrose, ela vai mantendo a coisa sob controle, né? Aliás, são dois caminhos pra quem tem artrose. Ou cirurgia, ou exercício. E eu faço exercício. Para os idosos, doutor, qual o maior benefício pra eles, após o início do tratamento, após um período de tratamento? Em primeiro lugar, o controle facilitado das doenças crônicas, né? Da hipertensão, do diabetes, da obesidade, da dislipidemia, que são as gorduras alteradas no sangue. Então, o controle das doenças crônicas é um benefício importante. Muitas vezes permite a redução de medicamentos, às vezes até a retirada de alguns medicamentos. Isso é um grande benefício. Mas o que é mais notado pelas pessoas é a melhora na qualidade de vida. A vida diária exige aptidões. E a aptidão mais importante pra vida diária é a força. Quando a pessoa melhora a força muscular, a vida diária fica muito mais fácil. E as pessoas notam isso e ficam entusiasmadas. O reumatologista afirma que, para o idoso, a musculação é melhor que uma caminhada. Muitas vezes se recomenda para pessoas idosas caminhar, porque é uma atividade simples, suave, que a maioria dos idosos consegue fazer. Mas não é a mais segura, porque muitos idosos não conseguem caminhar. Ou porque tem dores, dores nos pés, nos joelhos, na coluna. Ou porque tem tonturas, ou porque tem falta de ar, ou porque tem dor no peito. Então, caminhar eles não conseguem. Essas pessoas conseguem fazer musculação com muito conforto. E, ao evoluir na sua aptidão física, principalmente na força muscular, nas amplitudes das articulações, elas conseguem fazer outras coisas. Por exemplo, caminhar. A consequência disso tudo vem um monte de coisas, né? Vem segurança, vem envolvimento social mais fácil. E quando eu falo que eu faço musculação, todo mundo imagina. Aí eu fico tão orgulhosa que você nem imagina. Dona Rosa, aposentada e com 65 anos, treina musculação há 14 anos e conta os benefícios. Mais disposição, né? Menos dores. É isso aí. A senhora recomenda? Muito, muito. Todo mundo deve fazer. Principalmente quando a gente já está com mais idade, né? Para enferrujar mais devagar. Vou contar um segredinho dela, que é o seguinte. Ela faz um exercício de abdominal para a barriga e ela levanta uns 25, quase 30 quilos, não é isso? É, mais ou menos isso. E é mais do que muita menininha por aí? Ai, também não sei. Não vou ficar perguntando. A última coisa. E a família? O que acha disso? Te apoia bastante? Já estão acostumados, né? Meu filho mesmo, que precisaria fazer, não faz nada disso, né? Os netos, porque não são netinhos, não. São netões. O mais velho tem 28 anos e o mais novo, 23. Então, são... Também não faz. Aliás, esse de 23 faz sim. Ele faz kung fu. É campeão sul-americano de kung fu, qualquer coisa. É o único que faz alguma atividade física. A maioria dos meus filhos, eu nunca fiz também. Comecei a fazer aqui. Parabéns, viu? Ah, obrigada. Obrigada pela oportunidade. A senhora é um exemplo. Ah, não. Não sou não. Eu sou apenas um pouco mais corajosa que a maioria, mas isso de coragem vem de começar. Sabe? Largar a inércia de lado e começar. Olha, um lobo. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Que graça, né? Olha, ela principalmente... Claro, é importante que ela faça os exercícios, tudo achei lindo, né? Agora, achei lindo também a postura dela, quer dizer, não querendo ser comparada com jovens, nada, né? Muito na dela, assim, muito plena, né? Ela diz que dá segurança também pra ela. Que bacana isso, viu? Agora, uma coisa importante. Sempre consulte antes o seu médico. E eu acho isso muito importante. Ele disse ali, né? Pra alguns, caminhar não resolve e tal, mas a caminhada normalmente é a mais indicada, né? Então, consulte antes o seu médico. Tem algumas pessoas que, de repente, não podem fazer esses exercícios mais pesados, viu?